Música Muito bom dia, apresado telespectador. Inicia agora o Conecta News, a sua central de notícias aqui pela Conecta Mais TV. Hoje é quarta-feira, dia 9 de junho de 2021 e nós estamos a postos para levar até você os principais fatos que se tornam notícia. Bom dia, Beto Guidini. Bom dia, Tiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje é quarta-feira, 9 de junho de 2021. Hoje é dia da imunização, dia do tenista, dia do porteiro também, dia nacional de Anchieta. E o nosso pensamento do dia. A reflexão e a avaliação são muito importantes para a fixação de um objetivo. Não deixe a hesitação provocar confusão, impedindo você de aproveitar oportunidades que se apresentam. E a previsão do tempo para esta quarta-feira é de sol, período de sol entre nuvens e também podem acontecer chuvas ocasionais na região. A mínima de 12 graus, já a máxima poderá chegar aos 20 graus. Neste momento fazem 12 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de quarta-feira. Começamos pela região. Em Protásio Alves, executivo e legislativo homenageiam profissionais da Secretaria da Saúde. E nas informações da Serra e do Planalto, o delegado da SUSEP diz que a morte de agente em Caxias do Sul foi um ataque covarde. E pelas notícias do Estado, o governo do Rio Grande do Sul encaminha a proposta para criar a polícia penal. E nas informações do Esporte, a Brigada Militar reforça a segurança no entorno do estádio Beira Rio após a má fase do Internacional. E pela economia, o PIX vai permitir devolução de dinheiro enviado. E no Destaque da Agricultura, um estudo internacional demonstra a importância do Brasil como um grande produtor agrícola. E pelas notícias do mundo, açougueiro dos Balcãs é condenado à prisão perpétua por crimes de guerra. E nas informações da Política em Decisão Histórica, o Congresso autoriza empresas ONGs a plantar cannabis medicinal. E pela atualidade, a casa treme toda vez que a onda bate, desabafa a moradora após erosão do Morro das Pedras em Florianópolis. E a partir de agora, você fica conosco com todos esses destaques e muito mais que a gente traz aqui da nossa região, da Serra e do Planalto, do Estado do Rio Grande do Sul, do Brasil. E as notícias internacionais com economia, agricultura e esporte. Tudo para você ficar bem informado no comecinho dessa manhã. E nós contamos sempre com o apoio exclusivo de Paludo Pneus, Rede Autorizada Vipal, Piantare Viveiro de Mudas em Nova Bassano, Tanahoda Pneus, o autocenter mais completo da região, Mercados Porta, a sua saúde e satisfação é o que importa, Unimed Vale das Antas, um dos melhores planos de saúde de pequeno porte do Brasil, Adil Net Telecom, Adil Fibra, Adil Fone e Adil TV e Franco Moda Masculina, que deixa a gente alinhadinho logo de manhã cedo. E damos a largada nas informações, Beto, saindo aqui de Nova Prata? Isso mesmo. Em Nova Prata, o decreto municipal que atualiza o sistema de distanciamento controlado pela Prefeitura de Nova Prata, que foi lançado ontem. Ele atualiza o sistema de distanciamento controlado para o período de 8 a 14 de junho de 2021, aplicando as medidas sanitárias segmentadas como forma de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus e de outras providências também. Muito bem, atualizado o decreto em Nova Prata e seguem as informações. Atenção aos professores e profissionais da educação que ministram aulas nos cursos profissionalizantes, no EJA e no nível superior. Quinta e sexta-feira, dia 10 e 11 de junho, estará sendo realizada a vacinação desses profissionais contra o Covid. Para ser vacinado, dirija-se até uma unidade de saúde mais próxima da instituição de ensino, na qual você trabalha com os seguintes documentos, RG e CPF, carteira de vacinação, documento que comprove o vínculo com a instituição de ensino. O horário de vacinação é das 9 às 11 no turno da manhã e das 13h30 até as 15h30 no turno da tarde. Em caso de dúvidas, a Secretaria de Saúde, o telefone é o 3242-9900. E pelo município e a prefeitura de Nova Prata, o Covid-19, o que você precisa saber e fazer? Primeiro, como o vírus é transmitido? Segundo, o aperto de mão, superfícies contaminadas e objetos compartilhados, o contato com saliva, espirro e catarro de pessoas contaminadas. Também, quais os principais sintomas são febre, tosse e dificuldade de respirar? E Beto, seguindo com informações, muito nós falamos sobre vacina, mas quais são os tipos que estão sendo utilizados? E a informação que nós temos para Nova Bassano, nessa manhã, elucida essas dúvidas. Os três tipos de vacinas que estão em uso aí nas nossas prefeituras. A primeira é a Covishield, que é da AstraZeneca. O princípio ativo dela é o vetor viral. O intervalo das doses é de 12 semanas. A eficácia é superior a 70% e pode ter eventos adversos, como dor local, dor de cabeça, dor no corpo, fadiga, febre, calafrios e náuseas. A segunda é a Coronavac. Bastante popular aí, o princípio ativo é o vírus inativado. O intervalo de doses é de 4 semanas. A eficácia é de 50% e pode causar aí eventos adversos, como dor local, dor de cabeça, dor no corpo, fadiga e febre. E a recém-chegada é a Comirnat, que é da Pfizer. O princípio ativo dela é o RNA mensageiro. O intervalo de doses é de 12 semanas. A eficácia dela é de 95% e os eventos adversos, dor local, dor de cabeça, dor no corpo, fadiga, febre, diarreia, arrepio, náusea e até mesmo casos de vômito. Então, se você queria saber a diferença das três vacinas, essas são as que estão disponíveis e aí, e quem traz a informação é Nova Bassano. E agora, pela Prefeitura de Nova Araçá, a vacinação contra a influência, quinta-feira, dia 10 de junho, das 13h às 14h30, ocorrerá a vacinação contra a influência para o restante dos idosos acima de 60 anos. O local será no Centro Municipal de Saúde de Nova Araçá. Avançando com as notícias da região, nós vamos a Paraí, porque temos informação sobre a campanha de vacinação lá naquela cidade. É a fase 3 da campanha de imunização contra a gripe, que inicia hoje, dia 9. E aí, as pessoas que estão incluídas na faixa são as pessoas com comorbidade, deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e profissionais que atuam nas Forças Armadas e de Salvamento. E aí, as diversas comorbidades e informações, pode ser no telefone 3447-2005 ou no 3447-2139. Repetindo, é a vacina da gripe. E por Paraí também, a vacinação das pessoas com 59 anos acontece hoje, quarta-feira. A vacinação por faixa etária contra a Covid-19 em Paraí. Serão imunizados, neste dia, as pessoas com 59 anos completos do sistema Drive-Thru, ao lado da Unidade Básica de Saúde. A vacinação inicia às 13h30 e segue até às 15h30. É necessário a apresentação da CPF, carteira de identidade e também da carteirinha de vacinação. O uso de máscara é obrigatório. E nos próximos dias serão anunciados novos grupos e novos dias de vacinação. E notícia para Paraí vai ser feito um leilão dos bens inservíveis, né? Ou seja, aqueles que não têm mais serventia para o poder público. São diversos itens que serão leiloados, como veículos, mobiliários e alguns materiais que não são mais utilizados. O objetivo é promover a renovação da frota e procurar trabalhar com um número menor de veículos. O leilão será realizado de forma híbrida no próximo dia 24, às 10h da manhã, na Prefeitura. Os lances podem ser feitos online, diretamente no site do leiloeiro. E pela cidade de São Jorge, a coleta de resíduos eletrônicos. A coleta de resíduos eletrônicos acontece somente nos dias 14 e 15 deste mês, próxima segunda e terça-feira, respectivamente. E devem ser depositados no parque de rodeios, no espaço coberto, ao lado do tablado. O que pode ser depositado? Sucata de informática, computador e CPUs, monitor, teclado, mouse, estabilizador, no-brake, impressora, scanner, caixas de som, HDs, placas-mães, fios, cabos e todos os tipos de placas de circuitos, celulares, bateria de celular. E também TVs e aparelho DVD, videocassete, rádios, câmeras, baterias em geral, aparelhos antigos e motores elétricos, geladeira, fogão, máquinas de lavar, micro-ondas. E não serão recolhidos pilhas, lâmpadas, toner e também papelão. E aproveitando que nós estamos em São Jorge, nós vamos com Monalize Canale, porque ela tem importantíssimas informações nesta manhã para as cidades de São Jorge, Guabiju, Nova Araçá, Ibiraiaras, Caseiros, enfim. Monalize, quais são as novidades dessa manhã que a gente pode contar em primeira mão para o nosso telespectador? Bom dia, Thiago, bom dia, Beto. Todos que nos acompanham nesta manhã de quarta-feira, a gente nasceu com o sol lá em cima, né? Deixamos o videozinho um pouco de lado, eu acho que o dia está mais a pena, né? Se você ainda não sair de casa, leva o seu casaco, você ainda vai precisar. Está um pouquinho frio, menos do que nos outros dias. Inclusive, hoje a gente amanheceu com uma negrina bastante forte em alguns pontos do nosso município, né? Mas agora a gente já percebe que o sol está lá em cima e o sol vem hoje e é agradável. A gente vai deixar nosso dia mais feio. Falando um pouquinho do nosso vídeo, o próprio jornalismo, hoje nós teremos dois materiais em um. Tivemos um probleminha no áudio, na sequência fique conosco, Monalize Canale traz uma notícia e uma novidade que vai modificar muita coisa na região, nós vamos ajustar o áudio e retornamos. Beto, São Jorge, seguimos? Seguimos agora por São Jorge. A vacinação com Covid-19. Pessoas de 57 a 59 anos, caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo, estão para receber a vacina contra Covid-19 na Unidade Básica de Saúde de São Jorge. Se você faz parte desse grupo ou de grupos anteriores, pode dirigir-se à unidade. E com essa remessa disponível, podemos chegar a quase metade da população imunizada com pelo menos a primeira dose. Seguindo com as informações, vamos falar aí sobre o alistamento militar também em São Jorge. Jovens nascidos em 2003 têm a obrigatoriedade de comparecer à Junta do Serviço Militar Local para prestar o serviço de alistamento, né? Os que completam 18 anos nesse ano de 2021. A inscrição é online pelo site alistamento.eb.mil.br e deve ter aí os documentos necessários, né? CPF, RG, comprovante de residência. Quem não tem acesso à internet pode se dirigir até a Prefeitura para fazer o seu cadastramento. Em caso de dúvidas, o 3271-1113. E por Guabiju, festa em honra a São Pedro. De 24 a 29 de junho acontece a tradicional festa em honra a São Pedro. Neste ano, devido à pandemia, houveram alterações na programação, que é a seguinte. No dia 24 de junho, quinta-feira, às 19h, Tríduo-São Pedro. No dia 25 de junho, sexta-feira, Tríduo de São Pedro também. No dia 26 de julho, sábado, Missa e Tríduo de São Pedro. No dia 29 de junho, terça-feira, dia de São Pedro. E às 18h, Missa na Igreja Matriz. Logo após, haverá o sorteio da Rifa, com transmissão pelo Facebook da paróquia São Pedro. Muito bem. E tu sabe, Beto, não era nem uma saudade, mas a gente teria muitas festas de capela em honra a diversos santos que têm devotos em toda a região. Mas, em função dessa situação sanitária, nós não conseguimos. E é muito bom poder divulgar uma festa em honra a São Pedro, que deu origem aí, né? São Pedro do Guabiju era o primeiro nome desse distrito, que hoje é município. E que agora, Monalize Canale, traz uma importante novidade para toda a cidade de Guabiju. Agora sim, Monalize! Agora sim, Tiago, retornamos. Como dizia antes, bom dia para todos que nos acompanham. E hoje nós iniciamos nessa manhã ensolarada, que o frio deixou, deu uma trégua, né? Trazendo as informações do nosso núcleo próprio de jornalismo. Então, nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre o informe do município de Nova Prata, do setor de finanças. Para entender um pouco mais sobre algumas dívidas muito antigas que o município tem e que está previsto para, daqui muito tempo, finalizar de que está lá, né? Então, o secretário Anderson Balzan vai nos explicar um pouquinho mais sobre as finanças municipais, como é que elas estão. E explicar também o porquê de o município não poder investir em novas obras nesse momento. Além disso, nós vamos ter uma reportagem super interessante sobre o seu Cleido Roane. Se você é aqui de Nova Prata e passa pela nossa sinaleira nas quintas ou sextas-feiras, você provavelmente já viu um senhor vendendo doces aqui em Nova Prata. Pois é, hoje nós vamos te contar um pouco sobre a história desse senhor, que é professor de dança e instrutor de mais de 12 ritmos de dança. E hoje, então, ele passa a vender doces por conta da pandemia. Uma história de superação, uma história de reinvenção, assim como todos os profissionais nesse momento, né? Além disso, a gente deixa o convite para que você continue na nossa programação, continue nos acompanhando a partir das 10h30, programa algo a mais, com as quartas-feiras do sofá. 11h45, iniciamos o Expresso Meio Dia com as atualizações das informações, das notícias da nossa região e do Estado. E hoje à noite, para finalizar nossa programação, às 21h, o programa Mulheres ao Vivo, com o quadro Mulheres da Lei, com Cássia Raquel Pires. Ela que vai contar um pouquinho sobre a sua história, sua vida como policial, né? Então, a gente deixa o nosso convite. Beto e Tiago, falando num assunto da pandemia, né? A gente traz aqui as informações dos boletins epidemiológicos de Veranópolis e Nova Prata. Os números estão, infelizmente, crescendo cada dia a mais e a gente espera poder, assim como no início desses meses, desses últimos meses, falar da decrescente, né? Essa terceira onda está chegando realmente com bastante força, mas a gente espera que seja passageira como todas as outras. Então, Veranópolis está com 24 pessoas internadas, tanto no Hospital São Pelegrino Lasiose, quanto em alguns outros municípios da nossa região, como Bento Gonçalves, Fagundela, enfim, que são veranenses que necessitam dessas internações, e também algumas pessoas que estão internadas no Hospital São Pelegrino Lasiose, mas que não são de Veranópolis. Então, somam um total de 24 pessoas internadas. Nas últimas 24 horas, tivemos 44 novos casos, somando um total de 281 pessoas com vírus ativo somente em Veranópolis. A gente realmente espera que a cidade consiga se reerguer e consiga evitar a proliferação, então, deste vírus. Aqui em Nova Prata, os números assustam também, porque no Hospital São João Batista, nós estamos com 16 pessoas internadas. Me lembro que desde março, esse é o maior número que temos até então, né? Uma dessas pessoas, inclusive, está em ventilação mecânica, necessitando aí da transferência para um leito de UTI. Nas últimas 24 horas, nós tivemos 24 novos casos, e estamos com um total de 70 pessoas com o vírus ativo aqui em nosso município. Tiago, tu falaste no município de Guabiju, que eu ia trazer uma ótima notícia, e realmente, hoje nós amanhecemos com esta notícia, esse comunicado muito importante, muito especial, que nos alegra muito por estarmos sempre trazendo informações sobre este assunto, que é a pavimentação da IRS 126, que liga os municípios de Nova Arassá e Guabiju. São pouco mais de 15 quilômetros que não estão pavimentados, já tem projeto, licitações, galerias construídas, toda essa parte burocrática vencida. Só falta mesmo que o Estado destine verbas para que essa obra seja realizada. E nesta manhã, então, a gente acordou com a informação de que o recurso já está garantido, né? Então, esta pavimentação, esta obra já foi inclusa dentro de todo o programa de obras do Estado, e isso aconteceu por conta de um ofício que o deputado federal Lucas Redecker apresentou ao governo do Estado no último dia 26. Nesta semana, inclusive, tivemos uma matéria falando um pouquinho sobre essas reuniões que os prefeitos municipais, juntamente com vereadores e alguns deputados, como Paparicabaque, estiveram, né, em Porto Alegre, na Secretaria de Logística e Transporte, falando sobre essa importante pavimentação. E, nesse mesmo dia, então, o deputado federal Lucas Redecker, ele fez esse ofício e encaminhou ao governo do Estado. Hoje, nós, então, dia 9 de maio, um pouco mais, 9 de junho, perdão, poucos dias após estas reuniões que aconteceram, a gente recebe esta notícia de que o recurso está garantido e que esta obra passa, então, a integrar o programa das obras do Estado. É um pontinho de esperança, né, que está crescendo um pouquinho mais, está crescendo gradativamente, visto que são 30 anos de espera, né? Mas, a partir de hoje, a gente está sempre acompanhando os passos desta importante pavimentação que vai auxiliar não só o Navaraçá, o Abiju, como todos os municípios da nossa região. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês e desejo a todos uma ótima quarta-feira. Obrigado pelas informações, Monalisa, em primeira mão. Então, nós temos aí o encaminhamento da obra que liga 126, Guabiju, até Nova Araçá, como uma pauta importantíssima da região, que está inclusa nos programas de pavimentação dispostos pelo governo do Estado. Agora, nós aguardaremos, né, que isso se torne realidade, que possa haver aí a licitação dessa obra, a contratação da empresa e as máquinas vão até a pista. A gente lembra que, na nossa região, são três eixos que precisam de pavimentação para tornar a região inteiramente interligada com outros polos. A 126, que liga Guabiju, até Nova Araçá, a estrada que liga a Nova Prata até Vista Alegre do Prata, que também precisa de pavimentação, e o restante da BR-470, que liga André da Rocha até Lagoa Vermelha. Então, são três trechos aí que nós temos prioridade de ver conclusos para que todas as nossas pequenas cidades possam dar vazão à sua produção. Sem esquecer, é claro, né, Beto Guidini, da manutenção e da ordem na BR-470, que recebeu diversos investimentos nos últimos anos e melhorou muito a trafegabilidade aqui na nossa região. Isso mesmo, Tiago. E agora nós seguimos com as nossas informações pela região, são 8 horas e 25 minutos. Falando de Guabiju, que acontece a vacinação contra a gripe hoje, quarta-feira, dia 9 de junho, no horário das 8h30, o local na Unidade Básica de Saúde. E, de acordo com a Secretaria da Saúde, os agentes de saúde comunicarão cada pessoa sobre os horários e faixas etárias que receberão essa vacinação. Seguindo com as notícias, também em Guabiju, a faixa etária dos 55 até os 59 anos estará credenciada para receber aí a vacina, né? Ela foi feita no dia de ontem e foi a vez dessa faixa etária aí, conforme você vê nas fotos, as pessoas sem comorbidades abaixo dos 59 anos que vêm recebendo os imunizantes contra o Covid-19. Então, nós vamos informando para você porque isso é, sem dúvida nenhuma, um fato que é uma boa notícia, Beto. E agora, por André da Rocha, se você tem 59 ou 58 anos, essa publicação é para você. A nova fase de vacinação para a faixa etária sem comorbidades de 59 e 58 anos será amanhã, quinta-feira, dia 10, e acontece na sala de vacinas da UBS e a vacinação dessas pessoas com a primeira dose do imunizante. E seguindo por André da Rocha, quem que está completando 60 anos de história, André da Rocha, Beto Guidini? Tropeiro Lagoense. O CTG Tropeiro Lagoense cabe todas as homenagens a essa instituição que é aí de toda a cultura e o folclore gaúcho e que preserva, né, todas as tradições no centro do pequeno grande pago com um belo salão. O Tropeiro Lagoense é um dos CTGs mais tradicionais de toda a Serra Gaúcha e com 60 anos ele sempre preserva aí, né, o seu lema que é Revivendo o passado pela grandeza do pago, o lema da entidade e os nossos parabéns ao CTG Tropeiro Lagoense de André da Rocha e todos os seus associados que mantêm vivas as tradições gaúchas. Parabéns para o CTG Tropeiro Lagoense e agora nós falamos sobre o Protásio Alves o executivo e o legislativo homenageiam profissionais da Secretaria da Saúde Reconhecimento e gratidão marcaram a tarde de terça-feira dia 8 na Unidade Básica de Saúde e a UBS de Protásio Alves Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores prestaram a todos os servidores da área da saúde pública a homenagem que lhe é merecida e disseram que estão representando a população Protásio através de uma proposição da Câmara de Vereadores aceita pelo Executivo para dizer a todos quantos somos gratos pelo trabalho de todos vocês frente à pandemia Covid-19 expressou o Prefeito Itamar Girardi em cerimônia singela e restrita devido à pandemia os representantes do Executivo e do Legislativo entregaram uma placa aos servidores que será afixada na UBS para que as dificuldades desse tempo não sejam esquecidas e sobretudo o trabalho da saúde pública seja para sempre reconhecido o presidente da Câmara de Vereadores Mateus Gardel Porta disse que o reconhecimento é imensamente maior que a placa e disse ainda que estamos representando todos os protagilenses para dizer a vocês muito obrigado por tudo que fazem definiu Mateus a emoção dos profissionais da área da saúde do município estava visível nos semblantes eles também agradeceram ao Executivo e ao Legislativo representantes da população pelo reconhecimento e pela homenagem atualmente 32 profissionais atuam na Secretaria da Saúde de Protásio Alves parabéns a todos os profissionais da saúde que recebem o reconhecimento do poder público seguindo com as notícias também em Protásio Alves sabe o que chegou em Protásio Beto? fale mais verbas parlamentares 100 mil reais encaminhados pelo ministro Onyx Lorenzoni o recurso tem origem do Ministério da Economia e é de livre aplicação e quem fez o repasse ao prefeito Itamar Gerardi foi o vereador Jair Cassol e o presidente do Democratas Levi Donadelo que entregaram aí o ofício comunicando a disponibilidade de recursos abre aspas a união de todos já representada no consenso eleitoral traz benefícios ao município e à população agradecemos ao vereador Jair Cassol ao deputado Onyx e ao partido Democratas que representou Protásio Alves comentou o prefeito Itamar o encontro dos políticos aconteceu na última quarta-feira dia 2 e também por Vila Flores Vila Flores também recebeu emenda parlamentar Tiago do deputado federal Onyx Lorenzoni do DEM do Rio Grande do Sul o poder público de Vila Flores vem agradecer ao deputado federal Onyx Lorenzoni que destinou o município emenda parlamentar no valor de 100 mil reais recursos esses para serem usados no aparelhamento e ampliação da rede de serviços de atenção primária à saúde a entrega do ofício ocorreu na segunda-feira dia 7 de junho no gabinete do prefeito pelos vereadores do DEM de Vila Flores Julcimar Antônio Detoni e Deise Detoni sendo recepcionados pelo prefeito Evandro Brandalize pelo vice-prefeito Agenor Galle e pela secretária da saúde e assistência social Elenice Pertini o prefeito Evandro agradeceu aos vereadores e ao deputado ele disse que é uma emenda importantíssima para o município com certeza a área da saúde será beneficiada e ele também agradeceu imensamente a Julcimar a Deise e ao deputado Onix que vem trabalhando pelo município seguindo com as notícias para Vila Flores boas informações para a área da saúde a Vila Flores ampliou os seus atendimentos e as suas especialidades agora o município poderá contar com 28 novos serviços médicos gratuitos incluindo exames e diagnósticos e consultas especializadas entre as consultas por exemplo as novas áreas disponíveis de forma gratuita dermatologista endocrinologista neurologista traumatologista entre outros serviços ao todo estarão disponíveis nesse ano de 2021 mais de 250 exames e 300 consultas que abrangem áreas especializadas da saúde segundo a Secretaria de Saúde o objetivo é manter os tratamentos ocorrendo no SUS evitando que os pacientes arquem com os gastos e garantindo acesso da população aos serviços médicos especializados parabéns aí a Vila Flores por ampliar o seu leque de serviços médicos trazendo especialidades ao alcance do Sistema Único de Saúde fazendo com que os munícipes tenham acesso gratuito a essas especialidades isso é muito bom e agora falamos sobre Veranópolis a campanha de vacinação contra a Covid-19 segue em Veranópolis na sexta-feira dia 11 de junho estará disponível a vacinação para gestantes com comorbidades pessoas com 60 anos ou mais que ainda não se vacinaram pois precisam esperar por algum tempo para a realização de imunização devido a Covid no exemplo de intervalo de 14 dias da vacina da influência é porque estavam contaminados com o coronavírus também neste caso necessita de um intervalo de 30 dias para receber a dose do imunizante a vacinação para este público será realizada no posto de saúde central a partir das 8 horas da manhã e deve ser agendada pelo Agenvac pelo fone 3441 9340 o dia da vacinação é necessário apresentar o documento de identificação CPF cartão de vacinação e cartão do SUS o Agenvac funciona pelo telefone 3441 9340 e funciona 24 horas por dia 7 dias por semana avançando com as notícias da terra da longevidade nós estamos aí na semana do meio ambiente e belos gestos e atitudes positivas que fazem a diferença para a natureza no dia a dia da cidade veranense um desses exemplos é no centro da cidade onde foram depositadas lixeiras ecológicas entre a avenida julho de castilhos e a rua marechal de odoro da fonseca e é possível verificar o cuidado com que essas lixeiras aí foram reforçadas né no canteiro central dessa quadra foram instaladas há algum tempo as lixeiras com formato de floreiras que se permitem aí que sejam depositados os sacos de resíduos no seu interior é uma bela ideia e quem mais tiver exemplos desse tipo de atitude pode mandar a sua foto aí para os canais de divulgação para que seja aí adensado a semana do meio ambiente como atitudes positivas e por veranópolis fake news um vídeo na unidade sentinela de veranópolis está rolando nos grupos de whatsapp um vídeo que dizem ser da unidade sentinela de veranópolis mas não é trata-se de um outro ponto de atendimento de saúde e não é referente ao município de veranópolis portanto não espalhe notícia falsa não espalhe fake news isso é crime muito bem e nós aqui trazemos a notícia verdadeira para você desmentindo é uma situação muito complicada a gente trabalha com notícia e com informação todos os dias procuramos as fontes corretas para trazer até você os fatos da maneira verdadeira como eles acontecem mas cada um no seu livre-arbítrio detém o seu smartphone e muita gente acaba pensando que tudo que recebe pelo grupo de whatsapp acaba sendo verdadeiro e o fake news surge exatamente daí e a gente está aqui né Beto Kidini para desmentir esse tipo de situação avançando pelas notícias aí de veranópolis e da terra da longevidade por meio do edital 151 de 2021 foi ampliado o prazo de inscrições para entidades e associações culturais que queiram se vincular aos benefícios da lei Aldir Blanc segundo informações tem cláusulas próprias aí e o período vai de 7 de junho até 11 de junho das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h na Secretaria de Turismo e Cultura e veranópolis a campanha de vacinação contra a covid-19 em veranópolis entra em nova fase iniciando a amunização para a faixa etária para pessoas que tem menos de 60 anos e não possuem comorbidades e hoje quarta-feira dia 9 estará disponível a vacinação para as pessoas com 59 anos completos a vacinação para este público será realizada em todos os postos de saúde do município hoje quarta-feira a partir das 8h da manhã e deve ser agendado pelo Agenvac pelo fone 54-34-41-93-40 no dia da vacinação é necessário apresentar documento de identificação CPF cartão de vacinação e cartão do SUS o Agenvac funciona pelo telefone 34-41-93-40 e funciona 24 horas por dia 7 dias por semana seguindo com as notícias também na terra da longevidade eu quero mandar um abraço para a dona Marli Gusbert que está nos acompanhando e mandando o seu bom dia pela live do Facebook as informações dão conta de que inicia também nessa semana a terceira etapa de imunização contra a influenza dessa vez a faixa atingida pela campanha de vacinação é a que possui as pessoas com comorbidades com deficiências os caminhoneiros os trabalhadores do transporte coletivo dos serviços portuários as forças de segurança e a imunização acontece a partir de hoje amanhã e também sexta-feira das 8h às 16h no salão da gruta Nossa Senhora de Lourdes então aí a campanha da gripe que segue avançando para outra faixa etária E a Secretaria de Saúde de Veranópolis informa que hoje quarta-feira dia 9 de junho a equipe de enfermagem do Posto de Saúde Central estará em reunião no final da tarde portanto vacinas e atendimento de enfermagem serão realizados até às 16h30 minutos E nas informações para a gente encerrar aqui por Veranópolis é da Secretaria de Educação que está aberto o edital para a contratação de professores de diversas especialidades para se adensarem ao quadro do município precisa lá em Veranópolis professor de educação infantil de anos iniciais professor dos anos finais do ensino fundamental para a língua portuguesa matemática e também artes o edital conta aí com as as situações para a contratação e os interessados podem fazer a sua inscrição E agora vamos a Cotiporã Qualificando os espaços públicos em Cotiporã segue o andamento das melhorias da Praça Maurício Cardoso através da execução de serviços como limpeza arborização e rejunte das calçadas Além disso a Prefeitura finalizou nesta semana a pavimentação de Paralelipipidos para a rua Henrique Capazanotto Rodrigues a qual receberá posteriormente a construção de passeio público em ambos os lados Você pode conferir nas imagens essas obras E agora Beto Guidini assim que o Matheus que assumiu a cadeira da edição terminar de passar as imagens das obras nós vamos ter fotos de tirar o fôlego no interior de Cotiporã a cada estação uma nova surpresa eu convido eu convido eu convido o telespectador para o pagamento 344-46-2837 e devem ser pagos até o dia 30 de junho deste ano E avançando atrasada fagundesvarela.rs.gov.br As inscrições em Vista Alegre do Prata de acordo com a priorização determinada pelo Ministério da Saúde totalizando 38 doses aplicadas e para mais informações você pode entrar em contato com o posto de saúde e você será orientado pelo grupo de imunizações Os fones são 54-34-78-11-52 também 34-78-18-59 ou 9-99-73-66-42 E a vacinação contra o Covid também avança na cidade de Vista Alegre do Prata Amanhã dia 10 a faixa etária dos 59 aos 55 anos de idade poderá aí contar com a dose do seu imunizante O horário é das 8h30 às 11h e das 13h30 até às 15h e será na unidade básica de saúde Para maiores informações o telefone é o 3478-11-52 E a vacalização do prêmio da nota fiscal gaúcha foi realizada no dia 27 de maio o sorteio municipal da nota fiscal gaúcha que contemplou dois participantes isso em Vista Alegre do Prata na premiação no primeiro lugar com 150 reais Everson Bonato e no segundo lugar Clayton Luiz Ebernate Feiverberg que ganhou 100 reais E nós avançamos pelo Vale do Rio Carreiro e vamos até Guaporé trazendo as informações nessa manhã porque tem aí campanha de vacinação que ocorre amanhã quinta-feira e é para os profissionais da educação os trabalhadores da educação municipal estadual e privada que receberão a dose do seu imunizante o horário é das 14h às 16h30 até o término das doses e é pelo sistema drive-thru na rua do posto central E agora para o Serafina Correia oportunidade de emprego a Agro Araçá contrata auxiliar de produção para a cidade de Nova Araçá uma entrevista no síndio Serafina Correia será no dia 10 amanhã às 13h30 é o uso obrigatório de máscara e também devem trazer os documentos qualquer coisa entre em contato com o WhatsApp pelo fone 34441113 E em Serafina Correia também no dia de hoje pela página da Prefeitura e da Emater ocorre a conversa com o extensionista dúvidas sobre o agronegócio as questões agrícolas a organização para a sucessão familiar na cadeia do leite será aí abordada pelo Jefferson Tramontini Ragnu que traz as informações esse programa conversa com o extensionista semanalmente tem as dúvidas e as questões importantes ao produtor rural e está disponível aí na página da Prefeitura de Serafina no Facebook em reunião com o SEBRAE teve como pauta a apresentação de novos projetos no dia 27 de maio de 2021 estiveram no cabelo do prefeito os representantes do SEBRAE Franciele Selita Bula gerente regional da Serra Gaúcha e Goberta Senari que atua no regional Serra para divulgar os trabalhos da instituição que vem realizando bem como a qualificação do corpo técnico o serviço brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas o SEBRAE é uma entidade existente há 49 anos que apoia e fomenta a criação a expansão e a modernização capacitando com eficácia o papel do processo de desenvolvimento econômico e social e também reconhecida como maior instituição de promoção do empreendedorismo e o desenvolvimento das pequenas empresas muito bem esses eram os destaques regionais nós vamos para um rápido intervalo na sequência voltamos com as notícias da Serra e do Planalto e também do estado do Rio Grande do Sul agora são 8 horas 46 minutos conecta mais TV é muito nossa voltamos já Piantari Viveiro de Mudas numa vasta área e com cuidado ideal produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção Piantari Viveiro de Mudas em Nova Bassano Um lugar onde o estilo e o conforto importam Franco Moda Masculina com roupas calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia Franco aqui você encontra o que merece A Tana Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus oferecendo também baterias paletas geometria 3D suspensão e freios balanceamento o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro Tana Roda o Auto Center mais completo da região Upgrade no seu plano a sua internet ainda mais rápida 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021 sendo este o 15º ano consecutivo ao receber a visita de nosso representante reserve espaço para o anúncio de sua empresa o pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo além da versão impressa também disponibilizamos o seu guia na versão online representante para Nova Prata Júlio César Lazzarotto 99973 9993 e GW Publicidade 3632 4001 Paludo Pneus Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000 Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus com foco e respeito ao transportador Paludo Pneus Superar este momento em que o mundo une esforços pelo bem de todos em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor em que o cuidado nunca se fez tão necessário a saúde tem sido a prioridade para nós ela sempre foi cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor superar este momento juntos esse é o plano Unimed E na próxima segunda-feira dia 14 no Entrevistas nós recebemos o médico nefrologista Charles Buse entre outros assuntos nós vamos falar do setor de diálise do Hospital São João Batista da Covid e da campanha de vacinação é na próxima segunda-feira às 21 horas nós esperamos vocês E nós retornamos para o segundo bloco do Conecta News e vamos com as informações da Serra e do Planalto Beto Guidini Agora são 8 horas e 51 minutos a previsão do tempo para esta quarta-feira será de sol período de sol entre nuvens e com chuvas ocasionais na região mínima de 12 graus já a máxima poderá chegar aos 20 graus neste momento fazem 13 graus aqui em Nova Prata e falando da Serra e do Planalto o presidente do Parlamento Regional da Serra Gaúcha morre em decorrência da Covid-19 veio a óbito ontem terça-feira dia 8 o presidente da Câmara de Vereadores do Monte Belo do Sul presidente do Parlamento Regional da Serra Gaúcha Onesimo Pauletti por complicações da Covid-19 ele foi internado por conta da doença no Hospital Taquina em Vento Gonçalves no dia 16 de maio três dias após ter sido diagnosticado com o vírus Pauletti do PMDB é vereador no município desde 2009 sendo eleito e consecutivamente em todos os pleitos que sucederam de 2008 ele havia sido eleito presidente do Parlamento Regional em fevereiro deste ano e seria no cargo até o final de 2021 o seu falecimento deixa de luto todas as casas legislativas da região muito bem condolências à família e todos os demais parlamentares o Parlamento da Serra Gaúcha é um importantíssimo órgão de representação avançando com as notícias em Antônio Prado a população tem uma reclamação a ausência de cédulas nos caixas eletrônicos do Banco Banrisul tem causado transtorno a quem precisa recorrer ao banco segundo informações repassadas pela Rádio Solares há aí a falta de dinheiro para o saque nos caixas da agência o gerente do banco foi contatado e explica que durante o período de funcionamento os caixas são mantidos e abastecidos para a população porém nos últimos dias no horário próximo à abertura os caixas estão ficando sem numerário e os funcionários só conseguem realizar o reabastecimento a partir das 10 horas e na medida do possível o banco vai se comprometer em deixar cédulas disponíveis E a cooperativa Vinícola Aurora é homenageada pela Câmara de Vereadores de Bento A cooperativa Vinícola Aurora foi homenageada pela Câmara Municipal em Seção Solene na noite da segunda-feira dia 7 O Poder Legislativo concedeu à instituição a portaria de louvor e agradecimento para passar de seus 90 anos de existência A homenagem foi idealizada pelo vereador Rafael Fantin o dentinho do PSD e contou com a aprovação de todos os vereadores e o prefeito Diogo Siqueira enalteceu a Aurora pela sua capacidade de sempre se reinventar ao longo da sua história pela alta tecnologia aplicada e por chegar aonde chegou E nas informações que nós temos para Caxias do Sul ainda falando sobre o resgate daquele presidiário na última segunda-feira que acabou aí com a fatalidade de um agente da SUSEP sendo assassinato a informação que nós recebemos agora pela manhã o criminoso resgatado em Caxias foi morto em um confronto com a polícia em Porto Alegre o alvo do resgate Guilherme Fernando Mendonça Ruf de 29 anos foi morto com um tiro no peito após trocar tiros com a polícia na capital gaúcha de acordo com as informações a ação policial teria ocorrido na manhã desta quarta-feira ou seja a poucos instantes o fugitivo reagiu a uma abordagem da brigada militar e acabou sendo baleado outros dois criminosos que estavam com eles acabaram sendo presos então aí nós vamos para o desfecho dessa história que começou na segunda-feira Beto isso mesmo Tiago agora seguindo as informações pela região do Planalto e pela Serra a secretária da saúde revela planejamento para enfrentar a nova onda do coronavírus em razão do inverno os desafios e estratégias da saúde pública de Caxias do Sul foram apresentados pela secretária municipal Daniele Meneguzzi durante a reunião almoço na SIC na segunda-feira a titular da Secretaria da Saúde apresentou dados financeiros defendeu a vacinação e comentou sobre o planejamento de uma provável nova onda da pandemia em 2020 as despesas totais da saúde caxiense foram de 508 milhões de reais o maior contingente foi a esfera municipal com 226 milhões de reais por lei os municípios devem investir 15% do orçamento na área inclusive Caxias aportou com 25% e o governo federal aportou com 139.9 milhões de reais e o estado com 20,3 milhões de reais e houve ainda incentivo de 74.9 milhões de reais para os hospitais do SUS e 49,1 milhões de reais para combater a covid-19 agora Beto nós vamos a farroupilha e as informações de um acidente de trânsito um tanto quanto incomuns no dia de ontem né o fato aí que um homem de 25 anos foi encontrado no porta-malas de um Renault Logan após uma colisão com um caminhão os bombeiros faziam o resgate da família e aí se deram por conta de que no porta-mala do carro havia um sujeito as primeiras informações davam conta aí de que o homem no porta-mala estava lá por conta de uma desavença familiar a situação chamou atenção e a brigada militar foi acionada e todos foram levados aí para a polícia civil que investiga a situação mas tem mais informações desse caso né Beto segundo um suposto crime de estupro de vulnerável comenta o delegado sobre o homem encontrado no porta-malas de um veículo acidentado o homem de cerca de 30 anos foi encontrado no porta-malas de um veículo após um acidente na ERS-122 e ter sido vítima de sequestro em Farroupilha antes da colisão o homem e o motorista do Renault Logan com placas de Novo Hamburgo teriam discutido o próximo residencial do bairro Volta Grande e ele foi colocado à força no veículo e o comandante do 36º Batalhão de Polícia Militar Tenente Coronel Márcio Huberty Moreira participou do programa Espaço para dizer que explicou que as testemunhas presenciaram o fato e acionaram a Brigada Militar que também resultou na prisão do motorista do caroneiro e o rapaz estava no porta-malas ferido segundo alguns movimentos a vítima de sequestro estaria envolvida em outra ocorrência policial avançando com as notícias eu quero mandar um bom dia para a dona Carmen Corso e a dona Tereshine Maier que estão acompanhando o Conecta News nessa manhã e nós vamos aí a São Francisco de Paula tu conhece São Francisco de Paula? eu não conheço deveria conheço é uma bela cidade um local que região que fica é aqui na serra nos campos de cima da serra mas próximo do que? próximo a Cambará próximo a Gramado e Canela próximo é o modo de dizer São Francisco de Paula é um dos maiores municípios em termos de extensão territorial do Rio Grande do Sul era a sede das antigas fazendas e instâncias que nós tínhamos nos campos de cima da serra e próximo Beto próximo de São Francisco de Paula é tudo mais ou menos 70 quilômetros longe do centro da cidade porque ela é bastante aí abrangente em área territorial especialmente na área agrícola mas São Chico também quer ser destaque por outra situação a educação e segundo informações aí um projeto de lei prevê a doação de uma área de 1220 metros quadrados para a construção da nova sede da UERGS a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul segundo informações o texto foi enviado para a Câmara de Vereadores na última segunda 31 de maio e prevê aí a construção da nova sede da UERGS para o município de São Chico que desponta como aí um município turístico agrícola e agora também quer investir na área da educação e em São Francisco de Paula você fez o roteiro do pinhão não fiz o roteiro do pinhão não fez pois é o roteiro do pinhão traz experiências genuinamente serrana ao apresentar cozinha de campos em cima da serra em São Francisco de Paula a São Francisco de Paula promove a partir do dia 11 roteiro do pinhão o evento gastronômico que em tempos de pandemia deve substituir o tradicional festa do pinhão que este ano completaria 25 anos a proposta é misturar turismo e gastronomia nos campos de cima da serra o turista poder participar e passear por 13 restaurantes e experimentar receitas exclusivas a base de pinhão o evento que tem duração de 11 de julho até o dia 11 de julho promete agradar todos os gostos e passa pelo tradicional churrasco de pinhão em duas versões pela paçoca de pinhão bolinho frito pizza, chis, taco comida tradicional mexicana e bolo além de outras receitas inusitadas os valores começam em 4 reais no caso bolinho frito de pinhão e feira do produtor e chega a 70 reais que é no caso escalopes de molho de pinhão para duas pessoas no Castelli restaurante mas já comi pastel de pinhão lá em São Francisco de Paula Beto Guidini é muito bom é peculiar o sabor por assim dizer tem gente que faz massa de pinhão é muita coisa feita com pinhão exatamente inclusive pinhão na água e pinhão na chapa também é uma das principais atrações do inverno avançando com as informações um acidente chamou atenção também em Flores da Cunha próximo ao trevo e ao pórtico de entrada aí da cidade um caminhão que estava carregado com garrafas com destino a uma vinícola local acabou tombando no acesso sul no dia de ontem por volta das 14 horas causando grande transtorno o trânsito foi parcialmente bloqueado para a retirada do veículo o motorista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado a atendimento médico pelo SAMU feio mesmo ficou o estrago né que uma carga de garrafa vazia causa aí um transtorno gigante e seguindo as informações agora falando sobre Passo Fundo o prefeito de Passo Fundo e o ex-prefeito pedem desfiliação do PSB o prefeito de Passo Fundo Pedro Almeida e o ex-prefeito Luciano Azevedo anunciaram na terça-feira que encaminharam pedido de desfiliação do PSB eles não concordam com os movimentos do partido que demonstra tendência dignada à esquerda e segundo o prefeito o foco dele no momento é enfrentamento da pandemia e não política mas ele diz ainda que o ex-prefeito Luciano pensa da mesma forma que são contra a polarização e o radicalismo e não concordo com o alinhamento do partido para a esquerda muito bem informações aí da política regional no Planalto Médio e a boa notícia para a gente fechar os destaques da Serra e do Planalto é que os funcionários da Coleurbe a empresa de transporte coletivo aí de Passo Fundo receberam aí a vacinação no começo desse mês então cobradores motoristas e demais profissionais que atuam no transporte coletivo público receberam o imunizante contra a Covid e estão muito contentos com essa conquista e reconhecimento Beto e agora são nove horas dois minutos por conta da pandemia todos precisamos nos reinventar por conta disso o senhor Cleido Ruani professor de dança hoje trabalha como doceiro nós vamos conhecer melhor sobre a sua história bom dia Karina por conta da pandemia diversas pessoas precisaram reinventar-se muitas vezes deixar de lado sua própria formação e passar a ter trabalhos que possam a sustentar durante este momento esta também é a história do senhor Cleido um senhor que mora em Passo Fundo era instrutor de mais de 12 ritmos de dança e hoje passa a tarde vendendo doces lá do município de Passo Fundo todas as quintas ou sextas-feiras ele está em Nova Prata confere só essa linda história eu como era um instrutor de dança eu sou um professor que dava aula em todos inclusive aqui em Nova Prata também dei muitas aulas de dança e por causa desse problema da pandemia eu parei então o que eu tive que fazer pegar os docinhos para complementar a minha renda porque a minha renda o que eu ganho no NPS não dá para pagar os remédios então assim eu peço a população se puder me ajudar toda sexta-feira estou aqui na Sinaleira vendendo agradecendo muito as autoridades da prefeitura que deixam eu trabalhar tranquilamente e eu consigo sobreviver porque eu cada 21 dias eu preciso de uma quantia X de dinheiro para comprar remédios e não são poucos então assim fico muito agradecido novamente por essa oportunidade que vocês dão para a gente abrindo espaço abrindo portas para a gente trabalhar e a gente não quer nada de graça não quer esmola a gente quer trabalhar expor o produto e mostrar o que a gente faz eu tenho doces palmas de passo fundo até inclusive está aqui uma caixa um doce assim maravilhoso eu já tenho uma clientela muito boa aqui as pessoas esperam eu chegar na sexta-feira para comprar então assim quem compra uma vez o meu doce não vai se arrepender ele volta a comprar de novo porque são muito gostosos então mais uma vez se tu puder me ajudar toda sexta-feira vir fazer sua contribuição de comprar meus docinhos eu estou aqui até eu tenho uma frase muito bonita depois se tu quiser focalizar aquela frase que fui eu que inventei que é não tive oportunidade de estudar mas sou um doutor nos doces muito obrigado a história do professor Cleido aí para você saber pessoas que tem que se reinventar assim como ele diversos outros exemplos na nossa sociedade passaram por esse tipo de situação e nós contamos essas histórias aqui Beto seguimos com os destaques do Rio Grande do Sul isso vamos para o nosso estado agora Tiago agora são nove horas seis minutos o governo do Rio Grande do Sul encaminha a proposta para criar a polícia penal o governo do estado protocolou na segunda-feira a proposta de emenda com a constituição a PEC que cria a polícia penal no Rio Grande do Sul os agentes penitenciários da superintendência dos serviços penitenciários a SUSEP serão enquadrados na categoria pelo texto a polícia penal do Rio Grande do Sul será formada por funcionários que desempenham funções de vigilância custódia e segurança de presos e instituições penais os servidores que desempenham atividades administrativas serão classificados como pessoal de apoio e de assistência da execução penal e de acordo com a justificativa da PEC o objetivo da proposta é valorizar os servidores e aperfeiçoar o sistema prisional gaúcho além disso o texto atende a necessidade de reglamentação da polícia penal no nível estadual instituída pelo Congresso por meio de uma promulgação de uma emenda de constituição federal para ser aprovada pelos deputados estaduais a PEC precisa de 33 atos favoráveis em dois turnos é Beto isso é um reflexo do fato que aconteceu na última madrugada de domingo para segunda quando um agente penitenciário da SUSEP foi covardemente assassinado aí numa ação de resgate que terminou aí teve o seu desfecho aí na manhã de hoje em um confronto com a Brigada Militar em Porto Alegre o bandido que havia sido resgatado acabou sendo abaleado em confronto e também veio a óbito aí os reflexos que o fato acontece e chama a atenção da autoridade outra situação vinculada a esse caso é que após esse episódio em Caxias do Sul os presos não serão mais transferidos para atendimento durante a noite e a madrugada os protocolos foram alterados pela SUSEP por conta exatamente desse assassinato que ocorreu do agente Clóvis Antônio Romano de 54 anos na última madrugada em Caxias do Sul diante desse fato a superintendência dos serviços penitenciários não irá mais realizar translados de presos durante a noite e a madrugada para evitar esse tipo de situação e o hospital de clínicas recluta voluntários para pesquisa de nova vacina preventiva a covid-19 o hospital de clínicas de Porto Alegre anunciou que está recrutando voluntários para participar da pesquisa espectra de uma nova vacina em desenvolvimento pela farmacêutica Clover BioNTech Medicals que da prevenção da covid-19 de acordo com a instituição os interessados devem ter mais de 18 anos e podem já ter sido infectados pelo coronavírus desde que tenham ocorrido há mais de 60 dias e o estudo será do tipo randomizado com os voluntários sendo divididos em dois grupos um que recebe a vacina e outro que recebe o placebo denominado de grupo de controle a previsão é de 22 mil voluntários participarem dos testes em todo o mundo mas o hospital alerta para preencher o formulário de manifestação de interesse não garante a participação na pesquisa muito bem então nós temos aí os destaques que encerraram do estado encerraram da serra e do planalto nós vamos para um break na sequência as informações do esporte e da economia agora são 9 horas 9 minutos conectar mais tv é muito nossa voltamos já um lugar onde o estilo e o conforto importam franco moda masculina com roupas calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia franco aqui você encontra o que merece paludo pneus tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000 trabalhamos para ser a melhor solução em pneus com foco e respeito ao transportador paludo pneus a GW Publicidade está elaborando o novo guia telefônico de Nova Prata 2021 sendo este o 15º ano consecutivo ao receber a visita de nosso representante reserve espaço para o anúncio de sua empresa o pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo além da versão impressa também disponibilizamos o seu guia na versão online representante para Nova Prata Júlio César Lazzarotto 99973 9993 e GW Publicidade 3632 4001 A Tana Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus oferecendo também baterias paletas geometria 3D suspensão e freios balanceamento o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro Tana Roda o Auto Center mais completo da região Missa da Igreja Matriz São João Batista em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata transmissão ao vivo todos os domingos às 8 horas da manhã Apoio Basalto Santo Antônio Basile um santo café Casa Trevo Cemitério da Paz em Nova Prata de Máquinas em Algor Funerária Tec Giovanni J.R. Bombardelli Unimed Vale das Andas Piantari Viveiro de Mudas Numa vasta área e com cuidado ideal produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção Piantari Viveiro de Mudas em Nova Bassano Superar este momento em que o mundo une esforços pelo bem de todos em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor em que o cuidado nunca se fez tão necessário a saúde tem sido a prioridade para nós ela sempre foi cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor superar este momento juntos esse é o plano Unimed muito bem retornamos ao vivo e Beto antes da gente dar prosseguimento aí no esporte e também nas notícias da economia acabei de receber uma atualização sobre o caso daquele detento que acabou fugindo sendo resgatado na unividade de pronto atendimento em Caxias do Sul resultou aí na morte de um servidor da SUSEP segundo informações atualizadas pelo Correio do Povo o detento que matou o servidor penitenciário em Caxias do Sul foi encontrado morto em Porto Alegre ele estava em um apartamento na Avenida Independência alvo de uma operação policial e segundo informações no interior do apartamento ele teria tirado a própria vida ao perceber a chegada dos agentes da Delegacia de Homicídios um dos envolvidos na tentativa do resgate dele foi preso aí no local pelos policiais civis e a operação contou com o apoio da Brigada Militar anteriormente nós havíamos falado que ele havia sido abatido em uma troca de tiros mas a informação atualizada é que ele cometeu suicídio Beto isso mesmo Tiago e agora nós vamos para o esporte são 9 horas 14 minutos e o Brasil venceu o Paraguai por 2 a 0 e encerra o tabu e dispara nas eliminatórias a seleção brasileira masculina principal manteve seus 100% de aproveitamento nas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar ao vencer o Paraguai por 2 a 0 no estágio defensora del Chaco a sexta vitória de seis partidas com 18 pontos somados em uma situação que já é muito confortável na classificação para 2022 são seis pontos a mais que o vice-líder argentina na tabela também o fim do tabu de 35 anos sem vitórias brasileiras no Paraguai foram quatro jogos desde então os gols já encerraram essa marca negativa foram marcados por Inermar logo no começo do jogo e é o que transformou um dos maiores goleadores da história da seleção das eliminatórias e também Lucas Paquetá já nos acréscimos do segundo tempo Tiago e por falar em seleção brasileira vem aí a seleção olímpica em busca do único título que nós ainda não temos no futebol a medalha de ouro nas olimpíadas e os meninos da sub-21 que serão os convocados para a olimpíada de Tóquio fizeram o seu último teste antes dos jogos e acabaram vencendo por 3 a 0 a seleção da Sérvia a partida foi em Belgrado e o time de André Jardini fez um bom jogo controlou a partida desde o começo venceu com tranquilidade e aí o placar foi aberto pelo Arana e o Pedro que marcou duas vezes e de virada o Lagoa E.C. vence o Uruguayanense o Lagoa E.C. conquistou na sua segunda vitória no Calchão de Vutsal 2021 diante do Uruguayanense o jogo que aconteceu na noite da terça-feira ontem em Lagoa Vermelha terminou com o placar de 3 a 2 o Lagoa saiu atrás do placar quando foi surpreendido na metade do primeiro tempo pela equipe do técnico Adão Vila Nova com um gol de Matheus e ainda no primeiro tempo em uma cobrança de falta Caio aproveitou uma grande oportunidade e marcou com um golaço empatando a partida e logo em seguida Pedrinho anotou virando para o time da casa com um jogo muito disputado já na segunda etapa Ronaldo aplicou para o Lagoa que deu ainda desconto para os visitantes e avançando com as notícias Beto Guidini é no esporte mas parece que é da segurança a Brigada Militar reforça o policiamento em torno do centro de treinamentos do Internacional após derrota para o Fortaleza a delegação colorada foi recebida por protestos na chegada a Porto Alegre e com isso a Brigada Militar foi escalada para comparecer no treino do Internacional Beto Guidini para dar segurança a comissão técnica e os jogadores que estão sofrendo pressão e cobrança da torcida Beto que situação do teu Colorado hein está complicado o Colorado Tiago agora falando do Grêmio recuperados da Covid-19 Tiago Nunes volta aos trabalhos do Grêmio a semana após conquistar o título da Recopa da Gaúcha começou com boas notícias do Grêmio infectado pela Covid-19 e ausente dos treinamentos desde o último final de semana o técnico Tiago Nunes se recuperou da doença e voltou a comandar os trabalhos na tarde da segunda-feira no CT presidente Luiz Carvalho o comandante estará na casa mata do jogo de volta na terceira fase da Copa do Brasil contra o Brasileira na quinta-feira às 15h30 em sua volta Tiago prometeu uma atividade de toque de bola exercitando a criação de linhas de passes muito bem Beto Guidini agora nós vamos para os destaques da economia mandando um abraço para a dona Maria de Lourdes Pagnoncelli que manda o seu bom dia pelo Facebook e nós começamos o destaque econômico com uma informação recém recebida aqui pela página da CNN a inflação subiu 0,83% no mês de maio e nos últimos 12 meses já bate na meta de 8% acima do teto esperado pelo governo federal o IPCA o índice nacional de preços ao consumidor amplo que mede a inflação oficial do país ficou em 0,83% no mês de maio acima da taxa de abril que era de 0,31% segundo os dados liberados pelo IBGE nos últimos 12 meses o IPCA acumula uma alta superior a 8% bem acima do que era previsto pelo governo que era de 5,25% segundo o conselho monetário nacional a margem tem uma tolerância de 1,5 pontos percentuais para cima ou para baixo então em primeira mão para você a inflação já está na casa de 8% no Brasil Beto e agora falando em inflação em maio a cesta básica fica mais cara em 14 capitais brasileiras em maio o custo da cesta básica ficou mais alto em 14 das 17 capitais brasileiras que são analisadas pela pesquisa nacional de cesta básica estudos divulgados mensalmente pelo departamento intersindical de estatística e estudos socioeconômicos de IESI no mês passado a cesta só ficou mais barata em Campo Grande e o IESI analisou que não quis divulgar o custo médio da cesta básica em Belo Horizonte por mudança de metodologia a capital que apresentou maior alta no mês foi Natal com 4,91% seguida por Coritiba por 4,33% e Salvador 2,75% e entre as capitais analisadas a cesta mais cara foi a de Porto Alegre onde o custo médio foi de produtos básicos somou R$ 636,96 em seguida aparece em São Paulo com R$ 636,40 Florianópolis com R$ 636,37 e cujo preço médio contra o contrato foi de R$ 468,43 e a informação é da Agência Brasil Muito bem Beto Guidino em Porto Alegre com um custo de vida excessivamente alto uma das capitais mais caras do Brasil seguindo com as notícias para você que usa bastante o Pix a partir do dia 16 de novembro ele vai ter uma nova ferramenta é a ferramenta de devolução ou seja para evitar fraudes ou até mesmo repatriar valores o Pix vai ter aí uma nova aplicação onde o usuário pagador ou o recebedor poderão enviar aí os valores ao remetente de origem isso é para evitar fraudes e dar mais segurança ao sistema que completa um ano em novembro de 2021 e fique atento o saque do PIS-BASEP termina este mês para o grupo de 2020 trabalhadores que tem até este mês para fazer as suas retiradas do PIS-BASEP de 2020 mesmo com a suspensão do abono salarial de 2021 a população que ainda não fez os saques iniciados no ano passado tendo como base o trabalho exercido em 2019 até o dia 30 para poder utilizar o benefício e entre os efeitos da crise econômica motivada pelo novo coronavírus está a suspensão do pagamento do PIS-BASEP de 2021 segundo determinação do Ministério da Economia o benefício que teria como base 2020 só passará a ser ofertado a partir de fevereiro de 2022 Muito bem seguindo com as informações Beto aí falando da agricultura o Brasil em uma pesquisa realizada aí pela Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas teve aí o seu resultado de que somos uma das maiores importâncias agrícolas do mundo um dos maiores produtores de grãos e o maior exportador de carne bovina segundo a pesquisa que tem vinculação com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura na produção de grãos o Brasil fica atrás apenas da China dos Estados Unidos e da Índia e na exportação de carne bovina nós somos aí o maior polo produtor do mundo segundo as informações o que passa aí o alcance do agronegócio como uma das vertentes econômicas mais produtivas do Brasil e por falar em produção nós vamos destacar os nossos patrocinadores que também são expoentes em tudo o que fazem na economia local Apaludo Pneus Rede Autorizada Vipal Piantare Viveiro de Mudas em Nova Bassano Tanahoda Pneus o autocenter mais completo da região Mercados Porta a sua saúde e satisfação é o que importa Unimed Vale das Antas um dos melhores planos de saúde do sul do Brasil Adilnet Telecom Adilfibra Adilfone e AdilTV e Franco Moda Masculina que agora trazem as notícias e as cotações do mercado financeiro Isso mesmo E começamos pelo dólar O dólar novamente em queda fechou ontem a R$ 5,03 O euro a R$ 6,13 A libra a R$ 7,12 Já pela bolsa de cereais a soja máximo R$ 168,50 mínimo R$ 158 O milho máximo R$ 95 e mínimo R$ 87 O arroz máximo R$ 79,95 Mínimo R$ 76,45 Já para preço da carne a rouba do boi máximo R$ 295,50 e mínimo R$ 287,70 E a rouba da vaca máximo R$ 290 e mínimo R$ 279,40 E avançando aí com as cotações Ibovespa ontem acabou caindo mas ela estava em uma escalada de subidas sequenciais Fechou na casa dos 129 mil pontos com uma queda de 0,7% Em Nova Iorque Dow Jones valorizada em 0,2 e Nasdaq alta de 0,31 Nesse momento os mercados europeus operam em queda e os números encerrados no oriente Nikkei em Tóquio queda de 0,35 e o chinês Xangai alta de 0,32 Agora são 9 horas 25 minutos Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial Quando é que está mais TV é muito nossa Voltamos já A Tana Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus Oferecendo também baterias paletas geometria 3D suspensão e freios Balanceamento O mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro Tana Roda O autocenter mais completo da região A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021 Sendo este o 15º ano consecutivo Ao receber a visita de nosso representante reserve espaço para o anúncio de sua empresa O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo Além da versão impressa também disponibilizamos o seu guia na versão online Representante para Nova Prata Júlio César Lazzarotto 99973 9993 E GW Publicidade 3632 4001 Piantari Viveiro de Mudas Numa vasta área e com cuidado ideal produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção Piantari Viveiro de Mudas em Nova Bassano Missa da Igreja Matriz São João Batista em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata Transmissão ao vivo todos os domingos às 8 horas da manhã Apoio Basalto Santo Antônio Basile Um Santo Café Casa Trevo Cemitério da Paz em Nova Prata De Máquinas em Algora Funerária Tec Giovanni J.G. Bombardelli Unimed Vale das Andas Superar este momento em que o mundo une esforços pelo bem de todos em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor em que o cuidado nunca se fez tão necessário a saúde tem sido a prioridade para nós ela sempre foi cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor superar este momento juntos esse é o plano Unimed Paludo Pneus Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000 trabalhamos para ser a melhor solução em pneus com foco e respeito ao transportador Paludo Pneus um lugar onde o estilo e o conforto importam Franco Moda Masculina com roupas calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia Franco aqui você encontra o que merece retornamos ao vivo para este último bloco do Conecta News temos muita informação para você na reta final da nossa edição dessa quarta-feira e seguimos as nossas informações agora nós vamos para os boletins epidemiológicos da nossa região agora são nove horas e trinta minutos começamos por Nova Prata Nova Prata casos ativos são setenta casos novos vinte e quatro casos em ventilação e mecânica uma pessoa no hospital São João Batista e óbitos confirmados não temos nenhum agora são quarenta e quatro pela cidade de Fagundes Varela casos ativos cinquenta e quatro em isolamento cinquenta e cinco hospitalizados dois óbitos três pela cidade Cotiporã pacientes ativos vinte e cinco Cotiporã nesses sob monitoramento quarenta e três e óbitos quatro pela cidade Nova Bassano casos ativos trinta e sete casos hospitalizados dois casos em isolamento e monitorados cento e quarenta e sete e óbitos treze pela cidade de Veranópolis casos ativos duzentos e oitenta e um casos hospitalizados dezesseis em outros hospitais dois e óbitos quarenta e seis pela cidade de Paraí casos ativos cento e vinte e cinco internações seis em monitoramento cento e noventa e oito e óbitos foram dezessete pela cidade de André da Rocha casos ativos três casos em isolamento domiciliar vinte e um casos hospitalizados um e óbitos um pela cidade de Vista Alegre do Prata ativos três em isolamento domiciliar três casos confirmados cento e vinte e sete e óbitos quatro pela cidade de Nova Araçá casos ativos oito casos isolados onze hospitalizados quatro e óbitos sete pela cidade de Vila Flores casos ativos trinta e sete casos confirmados seiscentos e setenta e três hospitalizados cinco e óbitos dez e pela cidade de Guabiju casos ativos cinco em isolamento domiciliar dez casos e óbitos não tivemos nem um óbito muito bem atualização dos boletins epidemiológicos que a gente repassa pra você todas as manhãs e nós vamos agora pra um informe especial aqui de Nova Prata quem vai falar Beto? Isso mesmo agora são nove horas trinta e dois minutos o nosso informe hoje é sobre a cidade de Nova Prata e será com o secretário de Finanças de Nova Prata o senhor Anderson Bolsa vamos conferir bom dia tudo bem estamos iniciando mais um informativo do município de Nova Prata da Secretaria de Finanças meu nome é Anderson Bolsa estou trabalhando como secretário dessa pasta no programa anterior a gente comentou um pouco sobre como se estrutura a Secretaria de Finanças e hoje a gente vai falar um pouco sobre como se encontram estruturadas as finanças do município de Nova Prata qual é a realidade em que se encontra o município de Nova Prata financeiramente acreditamos que seja sempre importante tornar claro para a população a realidade vivida pelos administradores pela administração que reflete diretamente nos serviços prestados à sociedade todos os serviços prestados à sociedade sejam eles em forma de infraestrutura de obras de assistência e de serviços propriamente ditos como a coleta do lixo os serviços de educação os serviços prestados na saúde eles iniciam e terminam pela secretaria de administração e finanças onde os recursos arrecadados por meio de impostos passam e são destinados para atender as necessidades das secretarias que prestam efetivamente o serviço à população a prestação de serviços e a estrutura pública ofertada à população ela é conhecida por todos todos sabem quais são os bons investimentos feitos e quais são as carências dos serviços públicos prestados todo mundo sabe as boas estradas que temos e as que precisam de reparos todo mundo sabe a população percebe quais são os bons serviços prestados seja na educação seja na saúde seja no turismo e os que precisam ser melhorados hoje a gente vai tentar tornar um pouco mais claro sobre como compõem-se as finanças do município de Nova Prata que auxiliam a dar origem a tudo o que é prestado vale enfatizar que o que nós temos hoje ele é fruto das administrações que vieram desde o início desde o surgimento da cidade até hoje tudo é uma construção então o que temos hoje seja de bom ou seja o que deve ser melhorado é fruto de quem por aqui passou e hoje estamos tentando construir o que pode ser feito de novo aperfeiçoar processos que podem ser aperfeiçoados considerando que as demandas públicas são dinâmicas e a cada momento mudam a gente precisa estar atento e se adequar às necessidades e também corrigir falhas que possam ter havido para que o resultado seja melhor vamos aos números então hoje o orçamento previsto para o executivo de Nova Prata é de aproximadamente 96 milhões de reais sem considerar os recursos destinados à previdência Nova Prata possui um sistema de previdência próprio chamado IPRAN diferente de outros lugares de outros municípios onde o servidor que trabalha se aposenta pelo regime geral de previdência o INSS Nova Prata possui um regime próprio grande parte do orçamento pratense então é destinado a criar um fundo para atender ao servidor que se aposenta em suas necessidades assistenciais e previdenciárias o IPRAN ele foi instituído em Nova Prata em 1990 e lá no início quando instituiu-se o IPRAN os administradores ao que a gente percebe entenderam que era uma forma de não investir tantos recursos para o fim de quem se aposentava as contribuições que eram feitas para o INSS até então eram muito maiores daquelas que um regime próprio poderia prever porque o regime próprio ele é atualizado mediante lei municipal então os administradores da época entenderam que ora se eu estou pagando um valor alto para a previdência social eu tenho a possibilidade de investir menos na previdência no instituto se eu tiver um regime próprio só que isso acabou tornando um problema qual é o problema todo esse recurso que não foi investido no momento devido hoje ele precisa ser suprido pelas administrações mais recentes então para termos ideia lá em 1990 quando foi instituído o IPRAM eram arrecadados em torno de 15% entre patronal e entre o percentual recolhido pelo funcionário nada disso era para previdência era tudo usado para assistência do servidor então para aquele servidor que se afastava para aquele que se machucava enfim tudo era usado para a parte assistencial nada era guardado para a parte previdenciária para quem se aposentava isso foi tornando um déficit então eu tenho aqui de acordo com os últimos estudos que foram feitos a esse respeito vale enfatizar que a cada ano são feitos cálculos atuariais o que são esses cálculos atuariais são estudos que demonstram o quanto Nova Prata está contribuindo para poder tornar o seu sistema de previdência sustentável e quanto pode ser acrescido ou diminuído no valor para que os servidores que se aposentam tenham garantido o seu direito a receber a sua aposentadoria então o primeiro desses cálculos atuariais pelo histórico que temos foi feito em 2005 antes disso não eram feitos estudos para demonstrar qual a necessidade de contribuição então de 1990 a 2005 muito possivelmente houve um déficit enorme um déficit de aproximadamente 100 milhões de reais que a partir do primeiro cálculo atuarial que foi feito o município passou a ter que suprir esse valor que não foi recolhido no devido momento mensalmente hoje nós recolhemos aproximadamente entre 3,5 e 5,5 milhões por ano para atender ao déficit previdenciário vou ler inclusive aqui o primeiro cálculo atuarial feito em 2005 que explicita muito bem qual a origem do déficit apurado o passivo atuarial encontrado é decorrente da implementação por parte de regime próprio de alíquotas insuficientes nos primeiros anos de constituição do regime próprio de previdência social sendo que de 1990 a 1992 o sistema previdenciário municipal não instituiu um plano de custeio para dar sustentação financeira aos benefícios prometidos pelo regime de previdência social e de 1993 a 1999 as alíquotas implementadas eram insuficientes para assegurar o equilíbrio atuarial necessário lembramos que a ausência de um sistema de custeio ou a adoção de alíquotas insuficientes tem como consequência imediata a formação de um passivo no correspondente exercício financeiro então por que eu trago isso para demonstrar que de fato ações tomadas pela administração historicamente geram consequências inimagináveis não somente para quem administra mas principalmente para a sociedade há alguns anos o município vem desembolsando 3, 4, 5 esse ano está previsto 5 milhões e meio de reais para esse valor em atraso então se o prefeito se a administração pudesse dispor desse valor para investir na sociedade certamente teríamos melhores condições de investimento que hoje estão muito próximas a zero dos 96 milhões que eu citei de orçamento previsto para o executivo eu tenho todo ele previsto para custear o que já existe então a municipalidade não tem poder de investimento o prefeito não tem como escolher sobre onde investir caso ele deseje remanejar algum recurso para algo que surja como por exemplo agora temos uma escola que está com rachaduras e está interditada inclusive porque suas bases não foram bem feitas ou temos o centro de assistência social que também está interditado há algum tempo porque a estrutura não foi feita adequadamente caso a municipalidade precise investir para recuperar esses prédios a gente precisaria deixar de pagar algum compromisso já assumido porque não temos poder de investimento não temos recursos sobrando para poder escolher onde investir tudo está previsto para manter o que já existe o último cálculo atuarial realizado em 2020 demonstra que o município ainda possui um déficit de 86 milhões com o IPRAN e a previsão de pagamento é até o ano de 2050 para ver como ações mal executadas pela administração municipal impactam gravemente na estrutura pública para explicitar um pouco também para que a gente possa compreender que essa realidade já vem há alguns anos vale enfatizarmos que as últimas obras feitas pelo município de Nova Prata grande parte delas foi realizada com recursos de emendas parlamentares com recursos federais extraordinários a menor parte delas foi feita com recurso que constava no orçamento que constava na previsão de receita do município só se conseguiu conquistar alguma obra nos últimos anos em função de contribuições extraordinárias provindas de Brasília ou do Estado mas a grande parte delas de emendas parlamentares federais outro fato que enfatiza a dificuldade financeira vivenciada pelos administradores é o fato de a administração anterior ter realizado um financiamento de 3 milhões de reais junto ao Finisa junto a Caixa Econômica Federal para poder realizar obras de infraestrutura especificando sobre o quanto representam esses 3 milhões pro Caixa da Prefeitura nós temos previsto para 2021 pagarmos em torno de 180 mil de juros desse valor o que representa 15 mil mensais e mais 125 mil previsto para amortizar do empréstimo ou seja são em torno de 25 mil por mês previstos para quitação de algo que já foi feito ou seja a gente está correndo atrás da máquina não estamos podendo atualmente prever qualquer possibilidade de investimento o que entrar eu preciso pagar o que já foi feito mas não cabe a nós ficarmos somente olhando o que há de ruim a gente tem o dever enquanto administração pública de encontrar alternativas e quais são as alternativas que a gente está buscando em primeira mão estamos tentando renegociar todos os contratos e estamos obtendo êxito em grande parte deles dentre os que foram renegociados digamos assim na última semana ou nos últimos meses vale enfatizar a contratação o preço pago pelo gás de cozinha que era comprado diretamente e resolvemos fazer licitação para aquisição do gás no final do ano era pago 85 reais por botijão P13 de 13 quilos licitando conseguimos adquirir por 66 reais ou seja atitudes buscando a economicidade da administração pública semana passada renegociamos um contrato de assessoria que custava 3.557 reais mensais para a administração conversando com o fornecedor chegamos num acordo de reduzir seu custo para 2 mil reais mensais então reduzimos para quase metade o custo desse outro contrato com relação a taxas pagas para os bancos realizarem as cobranças emitidas pela prefeitura o município ele emite mensalmente diversas faturas seja de serviços prestados seja de impostos tais como IPTU serviços de máquinas serviços de licença alvaraz cada cobrança dessas o banco cobra para poder faturá-las para poder realizar o serviço de cobrança o município possuía um contrato de 2 reais e 35 centavos e de 2 reais e 21 centavos de acordo com a instituição em conversa com as instituições financeiras e relatando o atual momento nós conseguimos agora temos um chamamento em aberto para que seja pago 1 real e 50 por fatura isso pode parecer pouco uma redução de aproximadamente 80 centavos por cada fatura realizada porém no universo de 50 mil faturas anuais realizadas pelo município eu estou falando de uma economia aproximadamente de 40 mil reais ano então para ver como ações pequenas ações geram resultado e é dessa forma que a gente está trabalhando além da economia buscada com a renegociação de contratos e a realização de licitações nós estamos trabalhando com uma equipe bem mais enxuta nós estamos trabalhando com aproximadamente 40 cargos em comissão a menos do que estávamos em final de 2020 e com aproximadamente 70 estagiários a menos então estamos aí com um quadro de 110 servidores a menos do que no final do ano tudo isso buscando o que? economicidade sem no entanto perder a condição de atender as demandas públicas além da questão da economia nós também estamos trabalhando na criação de novas receitas e no aperfeiçoamento do sistema de fiscalização para que a gente possa implementar formas criativas e legais de termos melhores receitas para o município um exemplo delas em caráter de receitas provindas do estado a formação de uma equipe que trabalhe a pontuação do chamado PIT Programa de Integração Tributária é um programa que ele busca implementar políticas públicas que demonstrem ao estado o interesse do município em melhor arrecadar seus tributos e com isso melhorar o índice de participação no ICMS então implementando essa equipe e realizando novas ações nesse sentido a gente pretende implementar bons valores de retorno de ICMS para Nova Prata com relação ao imposto de renda que é um imposto federal onde mensalmente o imposto de renda retido das pessoas físicas que trabalham para o município fica nos cofres da municipalidade também também há o imposto de renda sobre as pessoas jurídicas ou seja sobre as empresas que trabalham prestando serviço para o município existe uma resolução do tribunal regional federal da quarta região onde o município pode disponibilizar dos recursos de imposto de renda provindos das empresas terceirizadas algo que não vinha sendo feito o município mensalmente vinha recolhendo em torno de 9 a 10 mil reais para pagamento desse imposto de renda que poderia permanecer no município então desde fevereiro a gente estando atento a essa resolução procedeu a manutenção desses recursos em caixa da prefeitura então são em torno de 9 a 10 mil reais mensais que eram enviados ao poder federal sem necessidade estavam simplesmente sendo enviados mas poderiam sim permanecer nos cofres do município e isso está sendo feito desde fevereiro uma outra ação que nós tomaremos nesse ano buscando implementar as nossas receitas municipais é o recadastramento imobiliário isso será feito considerando o curto prazo que a gente tem para recadastrar aproximadamente 15 mil imóveis de nova prata possivelmente teremos uma empresa terceirizada realizando esse serviço então nós estamos atualmente realizando estudos orçamentos para verificar qual é a possibilidade de nós contarmos com uma empresa terceirizada para nos auxiliar no recadastramento imobiliário porque isso é importante para que a gente consiga aplicar justiça tributária em nosso município temos a intenção de não cobrar a mais de quem já paga mas poder cobrar o justo de quem talvez ainda não esteja regular com o seu imóvel então é preciso regularizá-lo para que o município possa arrecadar o que ele é de direito equilibrando as contas públicas e devolvendo isso em serviços à sociedade outras ações que têm sido tomadas pela secretaria de finanças é no que se refere à transparência nós temos algumas ferramentas que estão ao acesso de todos tais quais o site do município o portal da transparência e o licita com o licita com talvez seja um dos que mais explicite transparência nas ações públicas ele é uma ferramenta instituída pelo tribunal de contas do estado e ele demonstra toda e qualquer informação proveniente de licitações e contratos por isso o nome licita com no início de janeiro ao entrarmos nesta administração verificamos que haviam lançados no licita com 53 licitações e 29 contratos ou seja uma parte das licitações e dos contratos não estava lançada no licita com hoje praticamente dobramos o número temos 96 licitações lançadas no licita com então partimos de 53 para 96 isso representa 93% de transparência no que tange o licita com nosso objetivo nos próximos dois meses é chegar nos 100% e os 29 contratos que anteriormente estavam lançados hoje estamos em 36 contratos então isso demonstra também a nossa intenção em tornar transparente todas as ações da administração pública para finalizar então informamos que estamos realizando além das medidas já citadas tudo que é possível para tornar a administração pública mais transparente mais eficiente e que possa em breve voltar a ter poder de investimento para que o prefeito possa atender melhor as necessidades da nossa população pratense obrigado pela atenção permanecemos sempre à disposição importantíssimos os esclarecimentos do secretário Anderson Bousan falando sobre a situação financeira do município de Nova Prata tu viu Beto Guidine que não é de hoje que um grande déficit previdenciário consome parte aí dos recursos da municipalidade bem como empréstimos que foram realizados no passado que nessa administração impactam diretamente no comportamento do caixa e demonstram aí a ausência de investimentos em áreas que são necessárias no presente a administração pública ela é feita no passado no presente e pensando o futuro então esses desafios são exatamente muito abrangentes nesse momento toda sorte para os atuais administradores que tem esse problemaço de caixa para lidar aqui em Nova Prata e o esclarecimento vem direto da fonte essa é a missão da Conecta Mais e Beto destaques finais para a gente encerrar e começamos agora com os destaques finais falamos da manchete internacional que o tribunal confirma a condenação de uma prisão perpétua de Mlach o açougueiro dos Balcãs ontem na terça-feira dia 8 a justiça internacional confirmou na terça-feira apelação à condenação à prisão perpétua do ex-líder militar sérvio da Bósnia Ratko Ladik condenado por crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos durante a guerra da Bósnia de 1992 a 1995 segundo a apelidade de açougueiro dos Balcãs o ex-general havia sido condenado em primeira instância em 2017 notadamente por seu papel no massacre sobre Nikka o pior da Europa desde a segunda guerra mundial em um ato de genocídio segundo a justiça internacional e preso em 2011 depois de passar 16 anos foragido detido em Haia ele é agora um homem idoso de quase 80 anos que sofre de problemas de saúde segundo seus advogados muito bem condenado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra os crimes que ele cometeu foi na guerra da Bósnia aí entre a década de 80 e a década de 90 né que foi um dos conflitos armados mais sangrentos depois da segunda guerra mundial avançando pelos destaques aqui no Brasil e em Brasília uma decisão ontem da comissão da Câmara que autorizou por hora um projeto de lei que dá vazão aí para o plantio de cannabis em decisão histórica segundo informações o projeto de lei autoriza apenas para fins medicinais veterinários científicos e industriais ao passar na comissão o texto vai ao plenário da Câmara e também aí a aprovação do Senado será que vão liberar Beto Guidini é para a medicina vai né Tiago agora tem gente que vai querer sair plantando por aí vai ter também e vai ter gente que vai se fingir de doente também né Beto isso aí e agora segundo aqui as atualidades abre aspas a casa treme toda vez que a onda bate fecha aspas desabafa uma moradora após a erosão no Morro das Pedras em Florianópolis a maré alta prevista a partir da que aconteceu na quarta-feira em Florianópolis pode agravar a erosão no Morro das Pedras no sul de Santa Catarina onde onze propriedades foram interditadas pelo risco de desabamento de água é exatamente aí Morro das Pedras uma das mais tradicionais localidades de Florianópolis o avanço né das marés as marés sempre estiveram lá quem avançou foi o homem construindo muito próximo a orla e agora esses problemas são recorrentes Beto Guidini o relógio já bate na nossa hora mas nenhum destaque não temos mais nada por hoje mas por enquanto vamos nos atualizando então agradecemos a sua audiência nós retornamos com o Conecta News amanhã pontualmente às oito horas da manhã uma excelente quarta-feira para todos vocês e uma excelente quarta-feira para você Beto Guidini obrigado Tiago agora são nove horas cinquenta e nove minutos a previsão do tempo para essa quarta-feira será de sol com o período de sol entre nuvens com chuvas também ocasionais na região mínimas de doze graus e máxima poderá chegar aos 20 graus neste momento fazem 14 graus aqui em Nova Prata e o Conecta News volta na quinta-feira a partir das oito horas da manhã Conecta Mais TV é muito nossa bom dia e até lá o Conecta News e até lá o Conecta News e até lá o Conecta News Obrigado.